Olá, alunos, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Chinês de Verdade. Zhang Zonghani, com parceria com a China Link Trading. Hoje vamos aprender uma expressão muito importante, que seria Você sabe falar chinês? Você vai falar chineses? O chinês vai chegar e perguntar para você Você vai falar chineses? Ni é você Hui é o verbo saber, que trata de conhecimento ou habilidade de fazer alguma coisa Suo é o verbo falar Zongwen, chinês Ma é uma partícula interrogativa Por que essa frase é tão importante? Porque logo quando você usa o Ni Hao como chinês, é comum ele ficar surpreso com essa palavra Assim ele vai querer dizer logo essa frase para você Para ele poder ter uma comunicação Vamos supor que você está assistindo todos os nossos vídeos Baixou o nosso ebook e está estudando Então você pode falar Eu sei falar um pouquinho Que seria em mandarim Como o Chen ensinou? Hui é o verbo saber Shuo é o verbo falar E tem tem seria um pouquinho Isso Tem é pouco Então tem tem um pouquinho Em chinês, você colocar repetindo o mesmo verbo ou adjetivo Você meio que faz uma diminutiva Exatamente Bom, caso você queira perguntar para o chineses se ele sabe falar inglês É só a gente substituir na frase O Zongwen pelo idioma inglês Que seria Inwan Ficando da seguinte maneira Você também pode substituir o Inwan pelo português Seria muito mais difícil de um chinês responder que ele sabe falar português A chance do inglês é muito mais fácil Porém não custa tentar Seria E se você já é estudante de mandarim Talvez você está com aquela dúvida Ué, vocês estão ensinando Zongwen Yingwen Putaoyawen Mas nos outros vídeos, outros canais que eu estou assistindo O pessoal fala assim Han Yu Ying Yu Putaoya Yu O que é isso? Por que é essa diferença? Na verdade O Yu é mais usado para a língua falada E o Wan é mais usado para a língua escrita Porém, hoje em dia Até os que nem a gente é brasileiro Não fala português direito Existem chinês que também não falam chinês direito Então hoje é muito comum Que o pessoal fala Shuo zongwen Ao invés de falar Shuo han Yu Mesma coisa Você vai falar Shuo yinwen Ao invés de falar Shuo yin Yu Mas você também pode realmente Substituir o zongwen Para han Yu No lugar do yinwen Você substitui para yin Yu É a mesma coisa Geralmente a pronúncia do Wan Para nós estrangeiros é muito mais simples Do que o yu Por isso que eu também vejo muitos alunos Muitas pessoas que estão estudando mandarim Optar por falar O Wan Do que o yi Por ser mais fácil a pronúncia Nosso vídeo acaba aqui Não esquece de deixar seu comentário E sua joinha Então o vídeo de hoje Acaba por aqui Espero que você tenha gostado E não deixa de seguir a gente E também Deixar seu comentário Porque é muito importante para a gente Bom, dê o seu joinha Coloque seu comentário Siga a gente nas redes sociais Arroba chinês de verdade E não esqueça de baixar O e-book Que é o começo da sua jornada Para aprender mandarim Vejo vocês no próximo vídeo Zaijian Até a próxima E não esqueça de baixar